Vamos ser melhor, vamos filmar essa galera Já dá mão em cima que vai pra dor, vem aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Amém. Atenção, atenção, atenção. Atenção, atenção, atenção. 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 Toda a tua vida não tem saída Hoje o bagazinho Pensa com o pegador Quando eu vou me preparar Pra fazer a minha vida Toda a tua vida não tem saída Hoje o bagazinho Eu pensei que amei você E só amei te aprovar Eu pensei que amei você Eu pensei que amei você Pensa com o pegador Dava você Eu pensei que amei você Eu pensei que amei eu Eu pensei que amei Tocina a tua volta! Tocina uma coisa! Alguém caiu aí embaixo, tá tudo certo? Então vamos lá continuar Vem o saco, vem a rã Vem a porta, vem a rã Toda a rua, vem a vida do saco Desde brasil e santa cabja Vem o saco, vem a rã Toda a rua, vem a vida do saco Toda a rua, vem a vida do saco Desde brasil e santa caba Vem aí ao fã Dola rã Vem aanga Essa é a velocidade ealidade Música Vamos fazer o seguinte Música Música Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Torre! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto